Maciel Vicente da Silva, de 31 anos, era o caçula de uma família de 13 irmãos. Ele viajava o país como carreteiro. A estrada era sua paixão. Entre uma viagem e outra, parava na casa da mãe em Goiânia. Mas no último final de semana, ele teve a vida interrompida por um acidente de moto. Ele era uma pessoa muito boa, muito alegre, muito educada. Não sabia maltratar ninguém, trabalhador. Mas ele estava correndo ou não? Não estava. Isso não estava. Era menos de 40, um máximo. Mas nem 40 não era. O Maciel, ele esperava por um carregamento para viajar. Como não saiu, ele então decidiu ficar em Goiânia e ajudar na obra da casa de um sobrinho aqui no residencial Vale dos Sonhos 2. Foi uma tarde de muito trabalho, mas também de muita diversão com a família e com os amigos. Quando estava indo embora, passando aqui por essa rua, a AVS-01, ele, ao passar por esse quebra-mola aqui de terra, acabou se desequilibrando, bateu o pedal da moto no chão e foi caindo. Ele só foi parar mais ali à frente, próximo àqueles buracos. Eu estava com a moto atrás e a moto marca a velocidade. A moto fez. Eu estava atrás e eu estava seguindo ele. Ele caiu retirado de mim quando aqui ia. Eu já joguei minha moto para lá. É a posição que ele caiu e a posição que ele ficou. Porque ele nem mexeu. Essas imagens foram gravadas por moradores da região, quando o Maciel, ainda com vida, era socorrido. Até um helicóptero dos bombeiros foi para o local, mas já era tarde. O homem morreu dentro da ambulância. A rua de terra tem várias lombadas criadas pelos próprios moradores. Marivan explica que antes delas, o número de acidentes era maior. Se não fosse isso, acho que teria acontecido problemas piores, mais acidentes. Mas quem vive por aqui concorda que o asfalto e a sinalização, pedidos antigos dos moradores, seriam o ideal. Seria melhor para nós asfaltar, colocar quebra-mola sinalizado. Seria muito bom. Você acha que se tivesse o asfalto e sinalização, isso não teria acontecido? Não, não tinha acontecido isso, não. Realmente precisava de ser assaltado? Sim. Para a família de Maciel, resta a lembrança de uma pessoa boa e a dor de uma perda precoce. Eu acho que ali tinha que ser asfaltado e quebra-mola, se tiver, tem que ser sinalizado. Porque ninguém vai imaginar que tem aquilo ali, somente morto. E não está sendo fácil. Qual a lembrança que vai ficar do seu irmão? É aquele irmão que parece bem presente, que ajudava todo mundo. Muita, muita lembrança, muito mesmo. Muito doído, muito doído, doloroso.